Achar um lugar para estacionar no hipercentro de Uberlândia é cada dia mais complicado. Ao todo, são 1.200 vagas e a maioria dentro da Zona Azul. O estacionamento rotativo permite que os motoristas fiquem no máximo duas horas no mesmo local, desde que comprem a folhinha que custa um real por uma hora de permanência. Mas quando o assunto é Zona Azul, todo motorista tem uma reclamação a fazer. Eu parei aqui agora, eu vou sair procurando um menino para comprar a folhinha, senão agora mesmo tem um aviso aqui no carro. Melhor você parar no estacionamento. Eu paro aqui, se vem um errisca, ninguém quer saber, ninguém viu, não sei se tem quem responsa por isso. Os motoristas que estacionam nas vagas da Zona Azul e que não colocam a folhinha ou deixam que o prazo de horário dela vençam, acabam recebendo um cartãozinho como esse. Um aviso dizendo que a partir deste momento o carro pode ser guinchado. Só este ano, 117 veículos foram removidos no hipercentro de Uberlândia por este motivo. Ivo e Soaide são comerciantes do entorno da Praça Tubalvilela e colecionam uma série de reclamações. Eles afirmam que a falta de critérios para remover os veículos que estão irregulares tem espantado a clientela. Se a pessoa esquece 15, 10, 15 minutos de colocar um papel, o carro é apreendido. A pessoa chega e só está aquele selo amarelo no chão. Então isso aí para a gente traz uma prejudicação para a gente porque a pessoa não quer deixar o carro parado na rua. E a gente queria saber também se só os meninos da Zona Azul vendem a folhinha. Porque aqui na nossa rua aqui, na nossa região central aqui, estabelecimento nenhum vende Zona Azul. O abuso está sendo muito também para o pessoal do CETRAN com os guinchos. Só tem uma empresa de guincho em Uberlândia, será? Que só vem um aqui na nossa rua. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, os carros só são removidos quando a legislação não é cumprida. O veículo pode ser removido dali quando o usuário não coloca a folhinha em Zona Azul. Ou seja, ele não entra no sistema de rotatividade. Daí então tipifica a infração que cabe a remoção daquele veículo. Mas os problemas vão além dos veículos guinchados. Alguns garotos que trabalham na Zona Azul são causa de reclamações. A TV Vitoriosa flagrou este ano um destes meninos que, ao invés de trabalhar, namorava em serviço. Um verdadeiro despreparo. Às vezes os meninos estão, dois meninos na rua, fica um lá do outro lado, um do lado, fica os dois juntos de lá conversando. O pessoal chega aqui, procura Zona Azul, não tem. Vai ver os dois, está lá de barra da árvore conversando um com o outro lá. A CETRAN afirma que busca corrigir os erros e capacitar os agentes. Estamos trabalhando e esforçando para prestar um serviço de melhor qualidade à população.